E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês uma parte da campanha de Diablo Imortal, o qual está sendo jogado em live na nossa Twitter. É isso aí né, agora fica o vídeo, mas não se esqueça, deixa o like e compartilhe todo aquele blá blá blá, escada assim pra ajudar o canal. Na verdade eu vou ver se tem alguma coisa que eu vou fazer aqui. Deixa eu ir embora lá velho. Dê-me um minuto. Vou fazer essa aqui ou o pessoal do eu vou deixar live, tá que vou fazer essa aqui. Tá que... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é que está errado? O que é que está errado? Ok. Você não pode escapar do meu rap! Sufa! Você não merece nada mais! A CIDADE NO BRASIL Ah, ah, still waiting. Yeah. Oh, oh, oh. Tá parado Queria ter a foto ali Queria ter a foto ali A foto ali A foto ali É isso aí né pessoal Acho que por te deu Eu vou... Eu vou fora da live né Fazer o outro aqui até o nível 40 Porque no final a história A gente continua viu pessoal Valeu pessoal Até aqui Um abraço Tchau É isso aí galera Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo Se inscrevam Compartilhem Comentem Acompanhem o nosso canal pelo Facebook Sigam-nos no Twitter Um abraço E tchau 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 Tchau